Olá gente, boa tarde. Tô aqui com a folha do gengibre, hortelã, pra gente fazer o remédio caseiro. Ele é muito bom pra quem tem gordura no sangue. Muito bom pra gordura que tá no sangue. Aí você faz o chá, se você não tiver a folha do gengibre, mas pelo menos o hortelã, o hortelã não é suficiente pra beber o chá dele. A gordura do sangue. Faça isso, gente, porque é muito importante pra sua saúde. Você sabe que a maioria do povo tem esses problemas, né? Então você faça e comente com as suas famílias, seus amigos, seus colegas, e me adite pra eles, fale pra eles, comente essa novidade desse remédio, né? Desse hortelã com o gengibre. Mas se não tiver o gengibre, mas esse daqui é suficiente, o hortelã. Eu espero que vocês comentem com as pessoas. A gente precisa que vocês comentem, façam propaganda às pessoas. A gente precisa ajuda, conto com vocês, certo? Agora eu vou botar aqui dentro dessa vasilha, esse copo de água, ó. Pra levar ao fogo. Daqui a pouco, aqui uns três minutinhos, ele tá o chá pronto. Aí eu mostro pra vocês, certo? Olá, gente, tá aqui, ó. O chá tá pronto. Passar aqui nessa tela. É, ó. Não deu mais um copo. Você sabe que teveu, né? Certo. Então, assim, vou tirar um tanto, pra me esfriar, pra eu beber. E é sem açúcar, viu, gente? Não é pra colocar adoçante, nem açúcar, não. Não dentro do chá, pra você toma natural. O jeito que ele tá aqui, vem do fogo. Não esqueça. Ele ficou verdinho, né? Você está vendo. Muito delicioso. Vou beber agora, pra vocês verem. Não pegou de nada. Bom demais. E você faça. Você não vai mexer com o seu bolso. Não esqueça que é pra gordura no sangue. E a maioria do pessoal é desse jeito. Repito novamente. E muito obrigado. Espero até amanhã, até as próximas. Sempre agora a gente vai ficar direto. Todo dia a gente vai fazer um remédio, dizendo pra que serve os problemas de enfermidade que as pessoas têm, certo? Até a próxima, até amanhã. Uma boa tarde. E a gente vai fazer isso.